E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui trazendo mais vídeo pra vocês e no vídeo de hoje eu tô aqui num joguinho novo, meio que de criar uma história e ela é meio que de zumbi também. Tipo, é bem daorinha assim, acho que vocês vão gostar, porque tipo, ela é bem engraçadinha assim, temos que salvar pessoas ou deixar elas morrerem. E aí, né, no caso aí tem gente dando dica, como esse cara tá dando dica aqui agora. Vamos ver aqui. Tá bom. Vai lá, Rick. A gente esperava isso, vamos acabar com os andarilhos antes. Depois damos um jeito nos homens do governo. Mensagem cegando. Rápido, os andarilhos estão entrando aos montes. Continuar. Toque. Aí. Ok, vamos nos preparar para enfrentar os homens do governador. Eles vão ser mais difíceis do que encarar esses andarilhos. Quem devemos atacar primeiro? Grupo de combate... Grupo de combate corpo a corpo ou a distância? Eu... Vamos pra... Para corpo a corpo. Cabe com eles rápido. Rick é vigilante. Ok, eu clico nela. Aí, ela morreu. Aí, é ele. Cuidado. O governador trouxe um tanque. Isso não acabou. Dez meses antes, um novo grupo de sobreviventes chega nos portões de Hollywood. Ou de Boreal e o Hollywood. Obrigado por nos abrigar. O nome é Philp Blake. Garrett. Era o mínimo que podíamos fazer. Há poucas semanas, eu e o Darius e alguns outros estávamos batendo na porta. Espero que tenha comida e suprimento naquela sacola. Se não tiver, teremos que sair em uma busca por... Porque está tudo acabando. Não, essa sacola está cheia de coisas pessoais, coisas de família. Então, não temos outra escolha. Precisamos sair em busca de suprimento. Mas, primeiro, o Major Gavin vai te mostrar como as coisas funcionam aqui. Só não lembro do teu nome. O meu nome vai ser Kevin aqui. Kevin. Confirmar. Certo, Kevin. Essa cidade é minha e está na hora de vocês aprender como as coisas funcionam aqui. Ou você aprende ou logo estará de novo na merda com os andarilhos. Beleza. Posto. Skip. Skip. Aqui. Tá, vamos clicar aqui de novo. Oxi. Ah, tem que coletar. Vamos construir aqui. Meu Deus. Ok. Kevin, vamos te mandar em uma busca por suprimentos. Mas, você vai precisar de mais gente. Busque nas áreas mais próximas e leve alguns recrutas. Recrutas. Eu quero ele. Vou levar ele. Eita, que tem alguma coisa ali. Ah, é ele. Red. Doutor Steven. Hora de colocar as coisas no eixo, seus idiotas. Juntem pessoas. Vamos para o mercadinho. Pegar. Pegar. Ok. Ok. Judicar. Ok. Ok. Missões. Ir. Seria style. Então, Sandy. Você nunca contou como chegou ao Alburo. Minha irmã e eu conseguimos cuidar de nós mesmas. Depois que ela morreu, eu tinha duas escolhas. Me dar um tiro e ir com ela ou sobreviver. Se não se importa que pergunte, como ela morreu? Tive que matá-la. Tive que matá-la. Ela se transformou. Chega de história. Chegamos. E está cheio de andarilhos no estacionamento. Vamos organizar as coisas por lá? No sexto espaço ficam os personagens especiais que unem-se a você para alguma missão e podem trazer o bônus. Você não tem controle sobre o personagem que vai te ajudar. Beleza. 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 Ataque. Tá. Vamos lá. Comece atirando aqui, por favor. O próximo atira aqui. E o próximo atira aqui. Aí. Tá. Beleza. Vai aqui e vem aqui. Ai, não. Você. Aê. Orda concluída. Boa. Ai, tem mais. Tá, vai lá. Ele. Tu vai nele. Aí tu vai nele e tu vai nele. Aê. Morreram todos. Carregando informações. Matar aquelas coisas nunca é fácil. Eram pessoas antes como meus pais e minha irmã. Bom, agora eles não são, mas eles. Eles não passam de ameaças que precisam ser eliminadas. Ok. Vamos para o estágio 2. Calma aí. Ouvi algo. Olá. Merda. Volte ou morra. Não, não atirem. Tem gente escondida lá dentro. Não encontramos outras pessoas há bastante tempo. Precisamos de comida. Querem fazer uma troca? Não sei. Eles não parecem ser inimigos. Kevin, o que fazemos? Confiamos neles? Ou manda eles se fuder? Vamos confiar neles. Certo. Você conseguiu. Calma, fácil assim? Você é imbecil ou coisa? Você confiou na gente. Parece que podemos fazer o mesmo. Grande erro, gente. Matem todos. Com um movimento rápido, Jim, empurra a faca na garganta de Michael. Desliza a lâmina da orelha à orelha. Eu atiro no chão. Uma vida perdida em uma poça vermelha. Tá, vamos. Aqui. Beleza? Ah, ataque. Oxe, que bugotudo. Tá. Vamos esperar aqui. Ué. Aqui. Ok. Toque em um combate para ver seus atributos. Ok. Isso aqui eu quero expor. Aham. Legal. Espaço bloqueado. Ok. Ataque. Vamos lá. Eita, que nós vamos lutar contra pessoas agora. Olha aí. Precisamos ser espertos nos ataques. Tô perdendo ataque. Entrei aqui sem querer. Conectando, tá. Porta concluída. Aí. Aí. Porta concluída. gostado e até o próximo. E deixa o like aí e se inscreva no canal. E se vocês gostaram desse gameplay, deixa aí nos comentários pra mim poder trazer mais.